Chegamos pessoal, mais um vídeo aqui no canal mais doido do YouTube e hoje eu quero falar sobre por que o Enem de 2021 teve o menor número de inscritos de todos os tempos e por que o BBB 22, 2022, teve o maior número de inscritos de todos os tempos. Eu estou com a minha Bíblia aberta aqui em Provérbios e aqui em Provérbios a Bíblia diz o seguinte, que o preguiçoso deseja, 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 mas não põe a mão no arado. O brasileiro, ele quer as coisas, mas ele só quer. Ele fica só na querência. O brasileiro, esses números que eu acabei de mostrar, que agora mostram que o pessoal não quer estudar pra depois arrumar um emprego, pra depois ganhar um salário mensal, pra depois constituir uma família, pra depois... Não, eles querem um atalho, um atalho, né? Eu tô vendo aí a Juliette, era Fih dizer ninguém com a coisa nenhuma, agora o rosto dela tá em tudo quanto é outdoor do mundo, vamos entrar nessa, né? Então a pessoa vai entrar no Big Brother, porque ela sonha em ser essa pessoa que quer ficar rica e famosa a custo zero. A custo zero. Mas a minha Bíblia é muito clara, gente, que isso aí não deve ser o sonho de um cristão. Eu vou confessar pra vocês, vocês sabiam que eu, em outras edições do Big Brother, já fui sondado por pessoas que disseram assim, Quem sabe você não participava? Eu falei assim, gente, primeiro, eu tenho um cérebro, né? Não, pode deixar, nós vamos fazer a inscrição por você. Falei, gente, vocês realmente, depois de me conhecer tantos anos, vocês ofendem a minha intelectualidade, me propondo uma idiotice dessas? Eu sei pra quem eu nasci, eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei onde eu tô, eu sei onde eu quero chegar, e eu sei a quem eu tenho que agradar. Não tem isso, não tem isso. Gente, o caminho continua sendo ralar muito, estudar muito, trabalhar, dobrar o joelho, orar, ir pra igreja, pagar as contas, ser obediente a pai e mãe. Não, mas o brasileiro, ele quer achar uma forma de burlar isso, e ele quer assim, um pá! Nossa, olha isso, tô com 10 milhões de seguidores, agora eu tô ganhando. Nossa, várias marcas me seguindo, virei um digital influencer. Ih, preguicinha, 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 preguiça. Nós temos que seguir a receita bíblica. O preguiçoso, ele deseja, 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 mas ele nunca põe a mão no arado. Quer ir lá pro Big Brother, ficar andando sem camisa e de biquíni, e tomando pinga lá, e ir pra poder sair de lá e viver o resto da vida. Não é esse o projeto, gente, não é esse o projeto. O Enem não ter tido o menor número de inscritos aponta pra uma preguiça do brasileiro de ir pelo caminho que Deus tem apontado pra nós. E o Big Brother ter essa explosão de gente, mostra que, coitado, eu tenho muita dó. É gente que é digna de dó, de verdade mesmo. Não somente porque sonha com essa besteira, mas porque quando passa essa besteira, eles param pra assistir, e ainda vão lá, dão like, curte, ah, eu sou mais a favor de fulano, porque ciclano não vale nada. Sabe, assim, pra mim essa é a definição de gado. Pra mim essa é a definição de massa de manobra. É esquecer o que Deus falou na sua palavra e se moldar aos atalhos idiotas que esse mundo moderno propõe. Pai, eu abençoo cada pessoa que me assiste, eu quero te pedir, ajuda-nos a não tentar pular etapas. Ajuda-nos a não sonhar com idiotices que nunca passou na tua mente. Ajuda-nos a seguir o que diz o livro santo. As pessoas querem dormir de um jeito e acordar de outro. Deus, desperta-nos, acorda-nos. Eu abençoo cada um, cada uma com esse entendimento. Em nome de Jesus. Se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal. Manda esse vídeo pra todas as pessoas que você conhece. Passa na loja do Lucinho um dos livros mais bacanas que eu tenho, esse aqui, ó. Como Flechas. É como preparar e projetar os filhos para o propósito divino. Escrito pelo Luciano e aquele subirá. Esse livro aqui é pra pais. Você precisa adquirir esse livro, é maravilhoso. Ele tá lá na loja do Lucinho e nas compras acima de R$ 140, eu vou pagar o frete pra sua casa. Então corre lá e faz a limpa, te vejo amanhã.